Julião Cardoso na área e você já sabe, esse daqui é o seu canal de reação no YouTube Brasil. Estou aqui de novo, mano, canal Fute Paródias. Vamos ver mais uma paródia e bater aquele papinho rápido sobre futebol, como a gente faz toda semana, beleza? E a paródia é Os Maiores Cones do Futebol, Game of Cones, mano. Caraca, Fute Paródias é muito foda, né, mano? Paródia da música Game of Thrones, né, mano? Vamos ver como é que ficou essa paródia. Final do vídeo a gente troca mais ideia, mano. Eu acho que meu fone de 10 contas deu pau, velho. Eu me esqueci de funcionar nem com a porra aqui hoje. Então vamos lá, mano. Vou botar o fonezinho aqui mesmo. Não sei se esse aqui é de 10 contas não, beleza? Então vamos lá. Meu fone já tá no ouvido. Play. Vamos ver os maiores cones do futebol. Qual é o maior cone do Brasil? Qual é o maior cone, o maior cone, o maior cone, o maior... Qual é o pior que você já viu? Qual é o maior cone, o maior cone? Qual é 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 o maior cone? Talvez o fone mais famoso, né, Fred? Esse é o Game of Cones, maior cone, maior cone, maior cone, maior cone, maior cone, maior cone, ué, já, mano? Um minuto e cinquenta, ah, não, pô, muito bom, velho, muito bom. Eu tava super preso no vídeo aqui, a minha atenção estava totalmente voltada, porque eu tava de olho ali nos cones, né, velho? Qual o maior cone do Brasil? Eu, particularmente, lembrei primeiro do Fred. Eu brinquei aqui falando quando fala de cone, eu só lembro do Fred, mas agora falando a verdade mesmo, eu acho que foi injustiça a gente dar esse apelido de cone pro Fred lá na seleção, principalmente pela atuação dele na seleção brasileira na Copa do Mundo. Como eu disse, porque o meio de campo não fazia com que a bola chegasse nele, né? Então, mano, o atacante vai virar meio que um cone mesmo, né? Mas, enfim, mano, muito boa paródia, muito legal, gostei, como eu disse, super atual. E pra você aí, mano, como diz o Fute Paródias, como o Fute Paródias nos perguntou, qual que é o maior cone do Brasil na sua opinião, beleza? Tá aí, parabéns! Se inscreva no canal, compartilha, dá o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram, beleza? Julião Cardoso no Twitter, Julião Cardoso no Instagram. Tamo junto, mano, um abraço, é nóis!